Pô, alguém tem que tacar essa medalha. Você, no caso. Não vou botar. Bota, bota. Não, então é aquela muito pesada pra ficar no pescoço. Eu vou botar? Pode botar. Você ouviu, foi ela que falou, né? É que é engraçado, assim, tipo, todo mundo. Ah, onde tá essa medalha? Cara, minha medalha do rio tá guardado numa meia no fundo da minha gaveta. Não, não tá. Juro. Mas assim, aí todas as pessoas perguntam onde tá essa medalha. Tipo, as pessoas imaginam medalha no meio da casa. Não é? Começando então o papo de medalha aqui no Canal Olímpico do Brasil com as bicampeãs olímpicas. Caenna, Martini, Martini, Caenna. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é... Você primeiro. O que você mais gosta de fazer quando você não tem que pensar em velejar? Olha, todos os esportes do mar me atraem. Eu depois do rio eu comecei a surfar um pouco mais e eu ganhei muito, assim, paixão pelo esporte. É um esporte muito, muito desafiador. É você contra você mesmo. Me fez uma paixão, assim, de uma sensação depois de sair da água e de evoluir. Então, sei lá, o surf me encantou muito. E você, Martini? Cara, eu também sou, assim, um... Adoro fazer esportes horrível. Pô, pra mim, mar, montanha, tudo isso. Tudo menos ficar em casa num domingo de tarde. A gente não aguenta mais. Assim, vai pra cidade massa, né? Tem um monte de praia, um monte de coisa. Não, e a gente que a gente já teve aqui antes, a gente conhece. Que tem altos picos de surf. A Martini subiu um monte de fúgio outra vez. Tem coisa pra fazer. E a gente tá aqui assim, ó. Vamos ver a hora de sair. Vamos passar a comida. Tá um cafezão servido aqui, maravilhoso. Quero saber a comida que você mais gosta. Se você tivesse que ir pra uma ilha deserto. Você vai de vela pra ela. Chega nessa ilha deserto. E você só pode comer uma comida o resto da sua vida. Nossa! Pra mim, esse é o problema. Porque, assim, eu não tenho uma comida que eu gosto demais. Mas eu odeio demais comer, tipo, uma coisa só. Eu gosto de variar demais. Variar muito, assim, então... Pô, vou te falar. Tô com muita saudade da comida da minha mãe, assim. A gente tava até falando agora no café, né? Mas, assim, olha... O pessoal aqui da cozinha foi nota mil. Caramba! A gente sofreu muito. Uma das formas de trazer felicidade é comida. E eu acho que eles deram por nota dez aqui. Mas a gente sofreu muito nos anos anteriores. Que não tinha nenhum chefe ainda aqui na base. Então era, tipo... Era aquele arroz... Macarrão de arroz com peixe vivo. Gente, mas isso é... Não é o peixinho. Ah, não. Mas não é vivo. Tá, não é vivo. Mas, assim, pra mim tá quase vivo ali. Vocês tem alguém que é, tipo... Uma baita referência no sentido de... Se vocês... Seriam tietes, assim, sabe? Você vê alguém que você fala, pô... Essa pessoa talvez se eu visse de perto eu ficaria um pouquinho assim. Como tem muita gente que fica quando vê vocês, sabe? Que a gente tava falando mais cedo que muitas crianças. Ah, nossa. Tem várias pessoas, assim. Até no centro de treinamento do clube lá no Rio. A gente vai pouco lá, né? Nossa, tava, sei lá. A Ana Marcela ali. Pô, ganhou medalha. Ganhou um horroroso. Caralho, você via ela treinando e você ficava... Caraca, que monstra. Ela é muito... E aí, sabe? Dava uma inspiração, assim. Você tá perto dessas pessoas. Pra mim, tipo, é uma inspiração ter o Huberts também aqui na equipe, né? Eu lembro a primeira vez quando ele ganhou medalha. Eu era de São Paulo. E eu fui buscar ele no carro do Corpo de Bombeiro. Tá brincando. Tem até um vídeo, assim, meu, tipo, recebendo ele. Pra mim, isso... Cara, ele era e sempre vai ser, né? Um cara que... Não sei, me... Da vela, assim, que ganhou muita medalha. Ele me inspira muito. Qual que é a primeira coisa que vocês querem fazer quando baixar, sabe? Quando ficar de boa, suar um pouco... Suar! Sei lá, ir pro mar, pedal lá, correr, qualquer coisa. Com certeza, cara. Eu quero, sei lá... Eu já não sou uma pessoa de corrida. Eu quero correr! Eu quero andar de bicicleta, fazer uma trilha e tal. Respirar mato, sabe? Sim. É. Ar puro. É. Ah, e fazer as coisas mais tranquilas. Que às vezes você fica um pouco assim, Ah, não. Não vou com calma, porque, né? Não posso me machucar e tal. É. Não, a gente continua não querendo me machucar, mas assim, você fica preocupada e agora a gente vai um pouco mais assim, tranquilo. Fechou. Muito obrigado. Um prazerzaço falar com vocês. Mais um papo de medalha café da manhã com as bicampeãs olímpicas. Show. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.